Vai! Você não força a apanhar? Ok! Olha que agora... As horas! Ok! Já chegou o último! Pode já começar a ver a passagem! Pessoal! Pessoal! Não podem passar por fora do campo! Ok! O último já chegou! Terceiro! O último já chegou! Pode começar já! Bora! Pode começar! Pessoal! Vejam lá quem é que já está! Olha! Tu estás na parte lateral sempre porquê! Uma coisa da vida! É uma coisa para... Olha! Já está difícil! Agora e agora? Tchau! 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 Tchau!